Oi gente linda, tudo bem com vocês? Estou eu aqui de volta para mostrar outro produtinho maravilhoso Só que dessa vez é para dar uma mexidinha na cor do cabelo Meu cabelo ficou mel, vou mostrar para vocês, é um produto natural Meu branquinho que estava bem branquinho, deu uma escurecidinha também E fora o brilho gente, olha que dá um brilho incrível Eu vou mostrar para vocês já já que eu fiz no meu cabelo Vocês vão amar também fazendo de vocês Então gente, o que eu usei? Usei casca, bastante cascas de cebola amarela e dourada Aquela casquinha que você joga fora É para morenas e loiras, tá gente? Pode fazer à vontade, bota um copo d'água Para ferver as cascas da cebola e fazer tipo um chá, bem forte Ele tem que ficar bem fortinho Aí, enquanto isso, você vai pegando meia colher de maisena Com um pouquinho d'água vai mexendo, tá? Para diluir E depois também, que você mexer bastante Tá vendo? Você tem que diluir bastante Aí gente, você vai pegar um olhinho da sua preferência Tá? Eu gosto de azeite Então eu coloco azeite Mas você pode usar o óleo que você quiser De coco, tá? O que você tiver em casa Tá? O que você gosta de usar normalmente com os seus produtos O que interessa é o brilho que nós queremos É hidratação, tá? Para ajudar Então gente, agora é só mexer tudo Mexe bastante a maisena com o olhinho Tá? Aí depois tiver o chá prontinho e quente Fez uma fumacinha aí Aí você vai jogar para a maisena ficar pré-cozida Tá? Pré-cozida Para não ficar tão crua Para não ressecar o seu cabelo Tá bom? E também porque a maisena é um condutor Dá muito brilho e hidrata, gente Hidrata, tira o ressecamento Tá? Junto com óleo Uma maravilha, né? Então, agora vamos passar Tá? Passar em todos os fios Gente, eu passei com o pincel para fazer o vídeo Mas na realidade Depois eu fui no banheiro Joguei o pó todo na cabeça Aí eu embolei aí, ó Como eu mostrei para vocês Que não dá para prender muito E fiquei 20 minutos no sol Tá? Tem que chaguar, gente Com um pouquinho de condicionador, tá? Para fechar as escamas Vê como já ficou meio avermelhado? Ficou muito bom Gente, ao contrário do café Que eu fiz o vídeo do café Não pegou nada A água de cebola Pegou, tá vendo? O cabelo ficou assim Carregado para o mel Aqui na raiz Estava muito branco Pegou legal, tá vendo, gente? Ficou muito legal mesmo Eu amei E fora o brilho que deu, né? Porque a maisena Ela dá um brilho incrível no cabelo Tira o ressecado e dá um brilho E mais o óleo, né? Que você coloca também Que dá um brilho intenso no cabelo Gente, olha isso Ele ficou bem mel mesmo Tá? Então Água de cebola Aprovada Tá bom? Aí faz aí, gente Em casa Faz o teste Não Pega as casquinhas todinhas Junta tudo e faz o teste Ficou muito sensacional Adorei meu cabelo Ficou show Tá vendo? E fora que já economiza um pouquinho de tinta Que dá uma escurecidinha no branquinho Tá bom? Beijo Fiquem com Deus Ficou